Eu sou Ângelo Tancredo. Eu sou Bertinho Caxias. Alex aqui de Vila Santa Tereza. Calvo. Eu sou Cris da Itatiaia. Eu João Luiz. Carbeira da Maloca, conhecido como Catuca. Eu sou Sidney da Feira. Eu, Júnior do Borracheiro. Eu sou Jorge. Edson Carvalho. Eu, Ruth Tancredo. Eu, Ulisses. Valdeci de Assis Sá. Eu, Marcelo. Carrelo. Maria. Eu, Cato Togal. Eu, Feijão. Eu sou Lindo Amado. Eu, Robson. Eu sou Vera. Eu sou a Brenda, nós somos da Maloca. Eu sou Carlos Tancredo. Eu sou o Rony, do Parque Araguama. Eu, Eligar. Eu sou o Rafael e no dia 7 de outubro eu voto Rafa Tancredo. Que é de série de dois. Não é igual a hora. A hora da mudança chegou. Do jeito que está, não dá mais. O Certeza Tavares...